Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores deste canal, Cléo Fofoqueira, como é que tá o seu dia aí, hein? Essa quarta-feira, Fortex, aqui diretamente do estado de Goiás, pra vocês, meu povo, meu povo bonito, meu povo saudável, meu povo com energia muito boa. É, meu bem, já me ensa o dia, agradeça a Deus, porque ele é bom e passa energia positiva pra você própria, depois passar pros outros, nada de energia negativa. Pensa o tanto que é ruim você tá perto de gente, só reclama da vida, Deus me livre e guarde. Gente, vamos falar aqui de Vanessa Camargo, né? Isso, e agora seu novo empresário, né? Porque ninguém queria e nem quer ser empresário de Vanessa Camargo depois de tanto escândalo. E veja só o que vai acontecer, é o dadinho que vai ser empresário dela? Será? Olha aqui, o negócio é o seguinte, hein? Você não vem atrás das éguas aqui na fazenda, não, entendeu? Entendeu? Essas éguas aqui são minhas, dá o dono da égua. Pelo amor de Deus, não me apareça aqui, não queremos você aqui. Moja te disse que não vai pra sua cara, tá? Mesmo a gente estando perto e Nessinha estando aqui na fazenda hoje. Parecendo um galo bobo. Tem remédios aí? Bom, pra você que não me conhece, eu me chamo Cléo Laiola Autêntica e Portex. Já te convido a se inscrever nesse canal e ativar o sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente onde você estiver. E não esquece aí, galera, de deixar aquele super like, porque quando você faz isso, fortalece as nossas plataformas digitais. Então já vai chegando, meu amor, e vai lacrando, meu povo. Olha só, a Vanessa que perdeu vários patrocínios aí, né? Mesmo sendo muito rica, né? O rica não quer perder patrocínio não, meu bem. O rica não quer perder dinheiro. Ele quer cada dia ficar mais rico. É, ela que perdeu muito patrocínio por causa dos escândalos, né? Em relação à vida particular dela. E também o empresário. Porque na realidade, gente, esse empresário dela, eu acredito, não tenho certeza, era o Marcos Weiss. Com certeza, ele não viu um outro empresário. Porque aí ele tomava conta da carreira dela, aquela coisa. E ela dizia que vivia sufocada, que não podia fazer o que ela queria. Essas coisas mais, mas ela vivia fazendo o que ela queria. Principalmente, pegando o avião do Marcos Weiss e vindo aqui pra Goiás, né? Porque tem site aí dizendo, tá? Não sou eu que eu tô dizendo isso aqui. Tem site aí dizendo que já tinha dois anos que a Vanessa tava traindo o Marcos Weiss com o dado Monadélia aqui em Goiânia, tá? Vocês procuram aí que vocês vão ver. Já tem canais dizendo isso aí. Isso aqui não sonhou, Cleo Loyola, tá? Não sou eu só que falo e dou informações dos famosos. Tem que entender uma coisa. Tem gente que vem aqui e gritar, oh Deus, sua família é em paz. Lá, sua família é em paz. Se vocês verem o meu canal, não fala só dessa família não. Tem muito mais vídeos aí de outras pessoas do que só dessa família. Mas como são famosos, aí tem que falar, meu amor, é o meu trabalho. Então, tem que aguentar. Só porque eu sou uma escamarca do sangue pura, não posso falar? Eu tinha que ficar lambendo aqui o tempo inteiro. Ai, como eles são lindos, como são maravilhosos. Se você fizesse isso, cara, ia ser ótimo. Você ganharia o cagadouro. Exatamente. E quem sabe uma casinha e um carrinho de mão pra você carregar o Rony Clay. Mas, como você não puxa o nosso saco, você fica assim, Cléo Loyola. Verdade, mamãe? Mamãe, como sempre, me deu instruções maravilhosas. Por isso que tô bem de vida. Rica. Porque eu sou a Digital Influencer. Estou no meio das dez digitais mais bem pagas do mundo. Não sou sustentada por homem nenhum. Se alguém falar uma coisa dessa, é mentira. Veja aí, gente. Porque eu não acredito que isso vá muito longe, né? Porque a Vanessa queria, porque queria que a Zulu viesse embora pra ser empresária dela. Como ela foi rejeitada aí por muitos empresários, que eles acabaram batendo na porta. E a moça se diz agora sozinha. Mas tá sozinha feliz, né? Eu tô falando profissionalmente, né? Porque ela tá aqui em Goiás e a gente sabe que ela tá ali em Alto Paraíso. Acabou vindo pra casa do papai. Enquanto eu já tinha dito isso ontem, que ela tava aqui em Alto Paraíso. Tem gente que lá no meu canal maior, eu sou mãe, diz. Mentira, ela está em São Paulo. Ela está em São Paulo trabalhando. Meu bem, quando eu falo uma coisa, é porque eu tenho certeza. Principalmente de informantes que eu tenho aqui diretamente da estação de Goiás Estação. Você nem sabe o que você fala. Você quer um franguinho, uma galinha? Ridícula, vejosa. Tem inveja da Vanessa, só isso. De mim e da Vanessa. Da minha enteadinha linda. É? Sei. Gente, veja o vídeo aí de Vanessa Camargo batizando o Cabeção de Melancia aí, o Igor Camargo, como seu novo empresário. Eu tenho que ir. Até quem vira, ela é um bom emprego na própria família, né? Ele aí que é sustentado pelo pai com quase 50 anos, não é verdade? Junto com a esposa que é arquiteta e trabalha para dente e cavalo. Não fale dela assim. Ela é um ótimo arquiteto. Mas a última vez, gente, teve umas coisas estranhas no apartamento que ela fez. Eu queria reclamar. E aí, acabei não reclamando. Mas ela não é tão boa arquiteta assim. Dá para perceber pelo cagadouro, né? Que ficou um pouco torto. E também o closet que estava um pouco fora do lugar, entendeu? Aqueles ramos. Achei estranho. Não tinha que estar lá na papel higiênico? Para limpar o usafon depois que usar o cagadouro? Não consigo entender essa arquiteta, não. Parece que ela quer que a gente se limpe com outras coisas que não existem, gente. É um horizonte acostumado a limpar com outras coisas. Papel higiênico fino. Ela colocou umas coisas grossas lá que eu não consegui entender nada. Ah, tá. Foi comprado no Sec Shopping. Ah, não é? Eu achei que era papel higiênico e outras coisas. Gente, ela fez isso. Ela colocou isso no meu banheiro. Isso é inadmissível. Eu sou uma moça de família. Eu não uso coisas de Sec Shopping, tá? Sec Shopping não. Jamais. Mamãe, me socorre. Gente, vejam aí. O novo trabalhador. O novo empresário. Mais jovem do meu artístico. Que sabe administrar muito bem dinheiro. Que é só uma faça, né? A gente sabe disso. Quem vai ficar fazendo esse treino é a própria Vanessa. Porque não consegue arrumar mais ninguém pra empresar ela. Igor Camargo. O meu enteado lindo. Que é sustentado, sim. Por humor. Qual o problema? O dinheiro é de humor. Ele sustenta quem ele quer. A cabeça dele é um pouco estranha, né? É esquisito ele. Mas ele é lindo. Eu amo o meu enteado. E amo também Nessinha. Nessinha, estamos juntinhas de novo? Beijo pra vocês. Vejam o vídeo. Como o sorriso dela tá brilhante, né? Como o amor é lindo. É maravilhoso. A pele dela tá maravilhosa. Pra quem disse que tava doente, entendeu bem que sarou rapidinho, né? Nada como um chá de picão. Picão. Moço, aqui em Goiás, você quer achar uma erva boa? Picão. Cara, rapidinho você melhora, entendeu? O astral. É, meu bem. E do jeito que o dado Bonadélio planta ervas, né? Picão lá é o que não deve faltar. É licença. Nossa, eu sei moral, hein? Gente, onde que eu acho esse chazinho, essas folhas? Eu acho que eu vou dar um pulinho lá na chacrinha de dado pra gente poder pegar esse picão. Meu irmão agora trabalha comigo, gente. Eu tô muito apaixonada porque meu bebê cresceu e tá tão lindo trabalhando, tão responsável. Alguém tem que cuidar do meu dinheiro, então ele vai cuidar do meu dinheirinho agora, né? Tô no período de experiência ainda. Pra ver se não acaba a coisa que vai acontecer. Então nesses próximos meses, nesses próximos dias, vocês me aguentem que tem muita novidade, tem muita coisa legal e eu tô muito ansiosa. Eu queria poder falar, mas calma, eu não vou falar agora. Eu vou falar quando as coisas forem acontecendo, tá? Mas em breve, muita notícia boa. Muito cedo. Não, mas eu já sei, você é foda. E temos uma intrusa, que não é da equipe, mas tá lá. Porque a gente ama. Pijar apoio moral a todos. É nossa intrusa, mas a gente ama ela. Tudo bem. Muitas coisas novas, gente. A gente tá aqui porque a gente tá assim, tão empolgado, tão feliz. Tchau. Tchau. Tchau.